ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Internos do sistema prisional atuam na reforma do piso e áreas comuns do Largo São Sebastião. Engenheiro desaparecido desde a noite de domingo, é encontrado morto em uma área de mata no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A desembargadora Carla Reis prorroga a prisão do prefeito de Coari, Adaí o Filho. Polícia investiga duplo homicídio na zona leste de Manaus. É considerado baixo o número de delegacias especializadas em crimes contra a mulher no Amazonas. Colégios da polícia militar são alvos de denúncias de assédio sexual e moral. E novo conceito de promoção turística para o potencial econômico do Estado foi apresentado hoje. Eu sou Gabriela Moreno e o Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, boa noite. Internos do sistema prisional de Manaus devem colaborar por 15 dias na reforma do piso e áreas comuns do Largo São Sebastião, uma medida que vai reduzir a pena dos presidiários. Nesta segunda-feira, oito internos do sistema prisional do Amazonas começaram os trabalhos de limpeza do piso do Largo São Sebastião. Outros presidiários que estão atuando na M070 também deverão integrar a equipe nos próximos dias. A segurança em torno dos internos foi reforçada, já que na semana passada o interno fugiu durante os trabalhos que estavam sendo realizados na BR-174. Estamos com a equipe de inteligência buscando a localização desses internos para que nos próximos dias a gente possa recuperá-lo. Os internos também participarão da limpeza dos bancos e dos monumentos do centro da cidade. O trabalho no Largo São Sebastião deve durar em torno de 15 dias. Em seguida, eles serão encaminhados para a pintura da fachada do prédio do Ideal Clube, na Avenida Eduardo Ribeiro. Sim, isso daí é não só o Ideal Clube, mas possivelmente outros espaços da Secretaria de Cultura. Com os trabalhos externos, os presidiários acabam tendo redução da pena, se apresentarem bom comportamento e boa produtividade. Quem observava de longe, aprovou a iniciativa. Não, é muito importante. É melhor do que estar dentro do presídio, com a mente vazia, sem fazer nada. Uma ótima ideia para ele, fazer alguma coisa na vida, né? Dá para eles se integrarem na sociedade de uma maneira, não se sentirem rejeitados. O sistema prisional brasileiro explodiu nos últimos 20 anos com a adoção pelas Secretarias de Segurança de uma política de encarceramento em massa dos criminosos. Saltamos de uma população carcerária de menos de 300 mil em 2002 para mais de 700 mil atualmente. Este fenômeno trouxe uma série de problemas, sendo o principal deles a formação de facções criminosas regionais, que usam os presos como exército industrial para o tráfico. Contra essa força criminosa, somente políticas diferenciadas, como essa mostrada pelo Juliano Couto. A recuperação pelo trabalho é uma forma eficiente de modificar a vida do prisioneiro, pois a mente desocupada ensina o dito popular. É a oficina do cão. Uma boa noite a todos. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. Olha, um projeto de lei pretende conceder créditos tributários para insumos e bens finais de informática. Se aprovado, o texto poderá causar prejuízos à Zona Franca de Manaus. A correspondente em Brasília, Larissa Neves, tem mais informações. O projeto de lei que tem deixado a bancada amazonense com o pé atrás é o 4.809 de 2019. Ele começou a tramitar na Câmara no dia 3 de setembro deste ano. É de autoria de quatro deputados federais. Dois de São Paulo, um de Minas Gerais e um de Santa Catarina. Estados que seriam os mais beneficiados com a medida. A ideia da proposta é conceder créditos tributários para insumos e bens finais de informática, como monitores, teclados e placas de computadores. Se aprovado, o texto pode causar grandes prejuízos à Zona Franca de Manaus, porque assim o modelo acaba não sendo vantajoso para algumas empresas. O polo de informática é o segundo maior da Zona Franca. Atualmente, a proposta espera o parecer do relator na Comissão de Ciência e Tecnologia. O prefeito de Coari, Adaiu Filho e mais quatro pessoas presos por envolvimento em fraudes de processos licitatórios tiveram a prisão temporária prorrogada. Prisões temporárias do prefeito do município de Coari, Adaiu Filho, do empresário Alexuel Rodrigues, do sargento da PM e assessor do prefeito, Fernando Lima, e do vereador e presidente da Câmara Municipal de Coari, Keiton Batista, acusados de envolvimento em um esquema de fraudes em processos licitatórios praticados em Coari, foram prorrogadas por mais cinco dias. Os mandatos de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos em Manaus e no município de Coari durante a Operação Pátrinos, na última quinta-feira. A relatora afirmou que o processo deixou o status de sigilo absoluto e migrou para o de segredo de justiça, sendo concedido a todas as partes processuais o devido direito de defesa e pronunciamento nos autos, com acesso irrestrito aos advogados ou de quem tem procuração como representantes das partes. Três pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos durante a operação no bairro Jostecheira. Eles são suspeitos de cometer assaltos a estabelecimentos comerciais na Zona Leste. Durante a operação, foram presos em cumprimento de mandado de prisão Bruno Gomes da Silva, de 24 anos, e Matias dos Santos Bittencourt. John Kennedy Oliveira de Sá, de 20 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Outros três adolescentes foram apreendidos. Esse grupo já atuava há muito tempo junto em assaltos a estabelecimentos comerciais, a mercadinhos, sistemas levantados, e também a transiúdios e populares. Devido à quantidade de produtos, aqui uma pequena quantidade de carteiras, etc., com simulacros de arma de fogo, eles já atuavam há um longo tempo juntos e assim dividindo o proveito do crime. As investigações tiveram início no mês de julho, quando o grupo de assaltantes realizou este roubo na rua Mirra. Nas imagens, é possível ver toda a ação criminosa. Eles primeiro rendem e roubam os celulares das pessoas que estão na recepção do consultório. Uma das dentistas se assusta e vai até os suspeitos. Ela acaba sendo agredida. Em seguida, eles correm, entram em uma rua de onde sai um carro que, segundo a polícia, estava esperando por eles. Além deste assalto registrado por câmeras de segurança, o grupo é suspeito de participar de mais quatro roubos aqui na zona leste da capital. Em todos esses crimes, eles utilizavam este veículo aqui, que, inclusive, ajudou na investigação da polícia. Agora, o fato curioso é que esse carro não tem restrição de roubo. Ele simplesmente pertencia aos pais de dois dos suspeitos. Simplesmente, os filhos pegavam este veículo sem a ausência, sem a anuência dos seus pais, para praticar estes delitos. No período vespertino, quando não havia ninguém em casa, havia um modus operandi. Sempre era no período da tarde, onde os assaltos eram realizados. Além do veículo, foram apreendidas algumas carteiras, uma arma falsa e munições intactas. A seguir, o governo apresenta projeto de reforma administrativa que prevê a redução no número de secretarias e órgãos públicos. É no próximo bloco. São seis horas e vinte e cinco minutos. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.